Salve, salve rapaziada de Anime C Pega a visão rapaziada Eu vim aqui pra gravar um vídeo, se ligou? Respondendo o Gustavo Lázaro lá, tá ligado? Que gravou um react do react Do react de Favela Vive, se ligou? Eu acho isso meio idiotice Eu não vou fazer isso aí não, porque porra Vou gastar mó tempão pra ser nexo É o seguinte, eu vim responder Que ele ouviu o vídeo, tá ligado? O pessoal vim me falar, eu vi os comentários Lá no canal, vieram falar comigo, tudo bem E é isso aí Que ele falou que eu sou mimizento Falou que não é racista Falou que eu, tipo, meio que Fiz o vídeo pra poder ganhar hype Entendeu? Caramba 4, ganhar views Falou mais o que que ele falou, deixa eu ver O que que ele falou de interessante, esse cara? Ah, falou pra mim estudar racismo, entendeu? Que eu não sei o que é racismo Entendeu? Essas coisas assim que ele falou É... Tá bom rapaziada, vamos começar Mimizento Eu acho até engraçado, entendeu? Tipo... É engraçado, entendeu? Porque, tipo, você falar Que um negro é mimizento Porque ele reclama de racismo É... Tipo assim Sociedades estão de brincadeira com a minha cara Irmão, eu não achei mimimi, tá ligado? Eu falo dentro do que eu vivo Se ligou? Tanto que você falou que eu fiz vídeo Pra poder ganhar views Eu fiz um vídeo Você fez um vídeo falando besteira Depois fez um vídeo se explicando Fez um vídeo chorando Falando, não, eu errei E não sei o que Depois você foi lá Como se tivesse arrependido Falou que errou Aí depois foi e voltou atrás Desarrependeu Viu que não tava adiantando Seu falso arrependimento Foi lá e soltou outro vídeo Falando mais besteira, entendeu? É... Eu não vou ficar gravando um vídeo Entendeu? Pra eu ver com você Porque acho isso mesmo Meio ridículo, tá ligado? Eu sou MC de batalha Se ligou? Faço o som Se você quiser Faz uma música pra mim Se quiser Me chama pra batalhar Ou melhor A gente vai se trombar um dia na rua Nós resolve Dizem que tiver que resolver, entendeu? Eu e você Melhor forma Racismo Você disse que você não é racista Eu não vivo com você, entendeu? Não sei qual é o seu dia a dia Não sei como você é como pessoa Eu sei o que eu vi no vídeo Se ligou? E no vídeo você teve um ato racista Entendeu? E o seu ato racista pra mim Você é racista Entendeu? Foi o que o seu ato me mostrou Certo? Você disse que não é racista Mas O John ganhou o neguinho do cabelo ruim E várias coisas assim Certo? É Não tem nada pra falar pra você, entendeu? Só isso que eu tinha pra te dizer mesmo Não vou ficar respondendo o vídeo Nem rendendo o assunto Tá ligado, rapaziada? Tamo junto, John MC Vamos cada um ver nossa vida, tá ligado? É Sendo preto Sendo branco Sendo moreno Não importa Morando na favela Ou no condomínio Vamos cada um ver nossa vida Se ligou? E só Nós sabemos o que nós passamos na pele, tá ligado? Só nós sabemos Só nós sabemos Pode falar o que quiser Julgar quanto quiser Falar que é mimimi, se ligou? Eu sou negro Moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro Eu sei o que eu já passei E eu sei o que eu já vi E o que eu já vivi Se você acha mimimi Ou não acha Eu não posso fazer nada Tamo junto, rapaziada John MC Se inscreve no canal Peça 13 Cori, tá ligado? Vai ficar no link Na primeira Primeiro link na descrição Fica aí Veja as peças Tamo junto, rapaziada É isso aí Mimimimi Fé É...